Me Agarro Que tem os dias sadios Que é peixe no rio Que é bicho acuado Sem meus carinhos Me Agarro nesse menino Que tem o campo cerrado Um bairro selado e fogoso Esperando por meus domingos Me Agarro nesse menino Com cola, com fisgo de figo Que brinca comigo Enquanto meus filhos estão dormindo Será que ele cresce Me faz pouco caso E um dia me esquece Preciso desse menino Que tem na sua algebeira Segredos e chaves Que abrem porteiras Pros meus caminhos Preciso desse menino De sua água de mina Que lava meus dias E os deixa guarando Num sol a pino Preciso desse menino Que tira ouro do milho Da vida o destino Com seu canivete Cor de alumínio Preciso desse menino Que eu carrego aqui dentro Sem ele eu perco Todo encantamento Por ter crescido Será que ele cresce Me faz pouco caso E um dia me esquece E um dia me esquece Preciso desse menino Que eu carrego aqui dentro Sem ele eu perco Todo encantamento Por ter crescido Por ter crescido Me agarro nesse menino Preciso desse menino Preciso desse menino Mais um dia me esquece Eu não vejo Eu não vejo Eu amo Preciso desse menino Preciso desse menino Obrigado.